Boa noite a todos. A gente vai dar início agora à Missa e Meca, de Curitiba, é quem vai dar as boas-vindas a todos. Boa noite a todo mundo. Bem-vindos a essa nossa reunião tão especial. Hoje, dia 21 de junho, é dia de São Luís Gonzaga, que é um card que o Marcelo Barbiero vai colocar na tela para nós. E a nossa missa hoje está sendo celebrada por Dom Frei João Bosco, franciscano, bispo da Diocese de Osasco, São Paulo. Gratidão por estar conosco também. E eu queria pedir para vocês agora desligarem os microfones para que a gente possa ir trabalhando sem as interferências. A nossa missa hoje, ela tem no ofertório a proposta da gente ter a contribuição com a missa e com a OPA, a associação do grupo OPA. Nós poderemos ver no link que estará no bate-papo do Zoom ou no site do OPA, que o Marcelo posta para nós, onde estarão todos os dados para nós fazermos a contribuição no nosso ofertório e também na contribuição para a associação. Vocês podem ver que nós temos por depósito ou transferência para a questão da OPA. E outra coisa bem interessante também, que a gente pode trazer logo para vocês, é que o OPA está lançando uma nova camiseta, que é uma camiseta com a palavra luz, uma camiseta preta com a palavra luz em branco, nos tamanhos P, M, G, GG, Baby Look, no valor de R$ 40,00. Só temos preta exatamente para que haja esse contraste com a palavra luz em branco e pode ser adquirida também no site do OPA. E a orientação é que a gente mande o comprovante do pagamento para poder ser enviado e aí o grupo de organização da parte das camisetas envia a camiseta para onde você está morando. As nossas intenções da missa, nós temos como aniversariantes hoje, Beatriz Lima Fonseca, a Bia, a Dina Tourinho, Nora Tourinho Dantas, Natália Dantas, Maria Clara Barreto, Geraldinho Mainarte, Beatriz Lima Fonseca, Adriana Monfreita, João Pedro e Ana Paula Lobo Monteiro, Juliana Cavalcante, Diogo Guanabara, os 15 anos do João Barra, Maria Lúcia Villela, Glória Maria Maia Coelho, Maridete Bispo. Estamos também pedindo pela saúde de Nelma, Tine e Silvana Salmazo, Marcos Forte, Maurício Fontes, Gilnei Fragata, Marlene Gonçalves, Verena Bandeira, que vai passar por uma cirurgia no tornozelo amanhã, Maria Josina e Arnaldo Cunha Campos, Paulo Ortiz Monteiro. E também pela saudade daqueles que partiram, Ângela Regina Telles, Isalmar Pereira Lima, Maria Alice Pereira, Pedro Araújo, Paulo Sérgio Rodrigues Gonçalves, Ana Maria Mendonça Assis Batista, Isalmar Pereira Lima, Mário Freire Fontes, Flávio Sobrinho de Zilda e Primo da Munique do Opa de Vitória, Célia Andrade, Enoque Linhares. Então, mais uma vez, eu peço que nós mantenhamos os nossos microfones desligados. No folheto, o comentário inicial. Irmãos amados, celebremos o mistério pascal de Cristo, que nos encoraja a permanecer firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades e perseguições. Hoje celebramos o Dia Nacional do Migrante. Coloquemos esses nossos irmãos em nossas orações, pedindo a Deus que lhes conceda a perseverança na fé e encontrem sempre corações generosos e acolhedores. Iniciemos com alegria a nossa celebração, o nosso canto de entrada. Bendito é, Deus Pai, que nos reuniu, que nos escolheu, que nos agonheu. Bendito é, Deus Filho, que nos assumiu, que nos dá o dom e faz como estar aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, amém. Bendito é, Deus Pai, que nos reuniu, que nos escolheu, que nos agonheu. Bendito é, Deus Pai, que nos angonheu. Bendito é, meu Deus Filipe, que nos informe do Senhor, amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Agora, fazendo o gesto, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Senhor, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e amigos, é uma alegria estar reunidos novamente. E nós já nos acostumamos a chamar de sala esse espaço de reunião. Embora a gente esteja em muitos lugares, estamos na mesma sala. E a sala também era aquela em que Jesus e os apóstolos se reuniram para a primeira vez celebrar a Eucaristia, o cenáculo. Era uma sala. Assim, essa sala se expande e hoje pode estar aqui, pode estar lá em muitos países. E hoje, como é dia do migrante, temos muitos entre nós que já migraram e de diversas maneiras que nós, então, queremos estar mesmo a caminho. E a caminho com aquele que nos acompanha sempre, em todos os momentos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós temos, na mensagem deste domingo, um forte apelo missionário. Missionário. Devemos evangelizar. Vamos, então, olhar para a nossa realidade, nosso grupo, nossas igrejas, onde participamos, para ver como é que está a nossa vida missionária. E também pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós não saímos em missão, por todas as vezes que não damos toda a força da nossa alma naquilo que é a nossa missão evangelizar. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Silvana de Salvador. Piedade, 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 Senhor, Piedade Pequei, sou fraco, tentei desistir, Piedade Piedade, 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 ó Cristo, Piedade Oh, Filho de Deus, vem salvar o pecado, piedade Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade Piedade, Senhor, grande amor, minha dor, vencer a piedade Piedade, 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 amor Deus é todo poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Louvemos, louvemos o Senhor Tina de Salvador Glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens, por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos Nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Podeiro de Deus, Filho de Deus Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Vós que estáis à direita do Pai Tem de verdade, verdade de nós Vós que estáis à direita do Pai Verdade de nós Só vós soz o São Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Foi Espírito Santo na glória de Deus Na glória de Deus, Pai Foi Espírito Santo na glória de Deus Na glória de Deus, Pai Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, amém, amém Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, amém, amém Olhemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça e temer. Pois nunca cessais de conduzir aqueles que firmam mais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nos momentos de cansaço e desânimo, nós devemos perceber a presença de Cristo ao nosso lado. Alçamos a primeira leitura de hoje com Nanda Vilela, de Salvador. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os via espalhando o medo em redor. Denunciaio, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e veis os sentimentos do coração. Rogo-te e me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo será cantado por B.A. de São Paulo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Vossa causa que sofri tantos insultos e meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrazador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso eu levo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Atendei-me, ó Senhor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponte os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humilde, despediço e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurar, diz ó Senhor, continuamente. Pois nosso Deus atende as preces dos seus pobres. E não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem, ó Senhor, Com o mar e todo o que nele vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Segunda leitura, Ana Maria de Salvador. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, Mesmo sobre os que não pecaram como Adão, O qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus Seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Canto de aclamação, Marcelo Barbiero, de Vitória e Salvador. Aleluia Aleluia Vou ouvir a palavra de Deus, meu Senhor Vai florir a semente que Ele plantou Terra boa e bem cultivada, meu coração a brotar Água boa do céu derramada é a fonte pra não mais secar Aleluia Aleluia Vou ouvir, degustar cada frase e fazer O que diz, se inscrito em meu próprio viver A palavra de Deus é mistério e a fé me ajuda a entender Que o reino de Deus está perto e começa também em você Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus apóstolos Não tenhais medo dos homens Pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que eu vos digo na escuridão Dizeio a luz do dia E o que escutais ao pé do ouvido Proclamai-o sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Sem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto Nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós Até os cabelos da vossa cabeça Estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis muito mais Do que muitos pardais Portanto Todo aquele que se declarar a meu favor Diante dos homens Também eu me declararei em favor dele Diante do meu Pai que está no céu Aquele porém Que me negar diante dos homens Também eu o negarei Diante do meu Pai Que está no céu Palavra da salvação Glória a vossa Glória a vossa Senhor Eu disse Que a mensagem do evangelho Tinha um forte conteúdo missionário Vejamos este evangelho Dentro do contexto missionário de Mateus No domingo passado Nós vimos que Jesus escolheu doze E os mandou evangelizar E vimos também que o ponto de partida Desses que saiam para evangelizar Era o olhar de compaixão De Jesus Aí nós já começamos a ver Qual é a nossa missão Como batizados Ministros da igreja Como ministros ordenados É a partir do olhar de compaixão De Jesus Que olhou para aquele povo Naquele momento E disse Eu tenho pena Esse povo que parece Um bando de ovelhas Sem pastor Eu acho que a gente pode Começar a olhar Para o nosso tempo Meu Deus Como nós estamos Carentes De quem nos indica O caminho São tantos As contradições Desse caminho Posições acirradas Um diz que é certo acima Outro certo acima Outro diz que está tudo errado E nós temos a impressão De que muitas vezes Estamos andando Sem rumo Olha o nosso país Em termos de Saúde Meu Deus Em termos de educação Nada Em termos de As pessoas Trabalham Desemprego Todo Dá mais Quase que Impressão Que estamos Numa ladeira Sem freio E sem saber Para que lado Correndo Ovelhas Sem pastor E o nosso Pastor Jesus Cristo Olha para aquele grupo E diz Vão Pelo mundo E orientem As pessoas E digam O que é o caminho Para Deus E mostrem Qual é A verdade E Testemunhem Essa verdade E aqui Nesse trecho Ele diz Tenham coragem De dizer a verdade Aliás A palavra Que mais Se repete Nesse evangelho É não Tenho medo Não Tenho medo Não Tem nada De escondido Que não vai Se revelar Não tem nada De Oculto Diz aqui De escuro Que não Nós podemos Imaginar Aqueles primeiros Cristãos Que ouviam O evangelho De São Mateus A gente sabe Que foi escrito Aí pelos anos Oitenta Já havia Perseguição Solta E eles Então Através de Mateus Ouvindo Jesus Dizer Não tenham medo Saiam Do escondido Saiam Da catacumba Vamos Para a luz Do dia Vamos dar testemunho Diante de um mundo Que não crê De um mundo Que persegue De um mundo Que pode até Tirar a vida É esse Sair do escuro Para o bar Que nós somos Convidados A fazer Com coragem Podemos Imaginar Na nossa vida De hoje Na nossa vida Profissional Sei que entre vocês Tem tantos Que são professores Que são Profissionais Liberais Que são Gente comprometida Com esta Ou aquela Causa Sair Ir Para a rua Eu vejo Por exemplo O Opa Que começou A se reunir Dentro Da plataforma E agora Abre para o Youtube É preciso Sair Dessa catacomba E ir para a luz Com coragem Agora Essa coragem Não vem Da nossa Astúcia Da nossa Estratégia Da nossa Inteligência A coragem Que Jesus Diz aqui Vem do fato De que Ele Está Junto Com Essa Convicção Que nos faz Sair com coragem E mais do que isso Ele disse Estaria junto Conosco Até o fim Dos tempos Lembra No final Do evangelho Da ascensão Mas aqui Ele diz mais Ele diz que Além da companhia Dele Nós temos O Pai Que cuida De todos Os detalhes É um Pai Amoroso Que nada Acontece Sem que Ele esteja Ciente Nem um Pardão Sem que Ele saiba Até os Cabelos Os filhos De cabelo Que nós temos Ele conhece É nesse detalhe Talvez um pouco Exagerado Que Jesus Diz que o Pai Nos acompanha Então Ele repete Não tenham medo Ah, mas está Tão difícil Ah, agora Com essa pandemia Não tenho O que fazer Está morrendo Olha, 50 mil Pessoas Então Tenham medo O Pai nos pede Que tenhamos Coragem Mesmo Na Adversidade Ele não diz Que não vai ter Adversidade Que não vai ter A perseguição Que não vai ter A morte E a perseguição Não foi só Naquele tempo Gente Perseguição Acontece Em todos os momentos Da história Acontece hoje Em quantos países Aí onde existe Minoria cristã Sendo perseguida Sendo Dizimada E vem à mente A palavra Que nós ouvimos Do Dom Luiz De Pemba Da África Dom Luizinho É daqui Da Diocese De Osasco Eles escrevendo Os ataques Dos muçulmanos Nas diversas comunidades Matando Incendiando Prendendo Torturando Jovens Cristão Matando Ele fala isso Com uma Com uma linguagem Tão assim Cruel Que a gente Fica arrepiado Aconteceu Hoje E a coragem Daquele pessoal De manter a fé De ser catequista De estar Junto do povo Que sofre Como missionários Não sermos Missionários Nossos lá E assim Acontece Em outros lugares Do mundo Coragem Em Jesus Para viver a fé Dentro de um mundo Adverso Mas a gente Não precisa pensar Só na perseguição Com armas Vamos pensar Na perseguição Que existe Ou na A dificuldade Que existe Em viver A fé Nesse contexto Em que nós estamos De Abandono Dos princípios Morais Dessa cultura Que é Cultura De 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 prazer De De consumo E que a vida Não é Respeitada E ver a fé Nesse contexto É Tem Um artigo Preciso De coragem Ou mesmo Quando nós temos Todas as condições Não temos Perseguição Que difícil É a gente Manter Os princípios Da fé Diante Da nossa Própria Sírdia Nosso próprio Desânimo Com as coisas Da fé Eu acho que o evangelho Nos chama Primeiro Mostra Que todos Somos Responsáveis Pela fé No mundo Segundo Que Deus Não falta Com a sua assistência Terceiro É possível Sim Que a gente Tenha Dificuldades E até Desafios Grandes Mas que a gente Não pode perder Jamais A força A alegria De evangelizar E a unidade A unidade Que nós temos Em Cristo É para Vencer Essas Essas Barrelas E essa coragem Tem uma Ressonância No céu Se a gente For Dessa forma Capaz De dar testemunho De Cristo Cristo também Dá testemunho De nós Diante do Pai Se nós Não formos Capazes De fazer isso Se nos Acomodamos Se nos Acovadamos Também Ele diz Assim com todas As letras Eu também Negarei Diante De meu Pai Que está No céu É É uma promessa De vida E é também Um desafio Para nós Que Deus nos dê A compreensão Da grandeza Desse desafio Que é ser cristão Hoje Em qualquer Em qualquer lugar Do mundo Amém Assim seja Vamos professar Nossa fé Que é ser cristão Que é ser cristão Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Seputado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos caríssimos Bendigamos A Deus Nosso Pai Que protege Os seus filhos E filhas E não despreza Suas súplicas Pedindo-lhe Humildemente Iluminais Senhor No nosso caminho Iluminais Senhor O nosso caminho Primeira oração Geo de Salvador Senhor Acompanhai a vossa igreja Afim de que permaneça firme E confiante em vós Mesmo em meio As tribulações E não se deixe esmorecer Pelas perseguições Nós vos pedimos Iluminais Senhor O vosso caminho Segunda oração Camila Do Rio Senhor Ajudai os dirigentes De todos os povos A perceberem As necessidades De todas as pessoas Que sofrem Justiças sociais E fazei com que Eles se empenhem Na valorização Da dignidade humana Nós vos pedimos Iluminais Senhor O nosso caminho Quarta Terceira oração Lisane Senhor Volvei a vossa Sagrada face Para os migrantes Cujo dia Hoje se comemora Afim de que Os seus direitos Sejam respeitados Nós vos pedimos Iluminais Senhor O nosso caminho Quarta oração Cacá de São Paulo Senhor Vós que estáis Sempre ao nosso lado Revigorai a esperança Dos cristãos Perseguidos Por ódio à fé Para que encontrem Na confiança em vós A fortaleza De que necessitam Para serem fiéis Nós os pedimos Iluminais Senhor O nosso caminho Oração espontânea Angela Torres De Brasília Por todos os enfermos Que sofrem Da covid Hoje especialmente Os idosos Que estão longe Das suas famílias E os refugiados Que estão longe Dos seus países Nós vos pedimos Senhor Iluminais Senhor O nosso caminho Crie seu microfone Oração espontânea Renata Vilela De Salvador Senhor Conhecendo-nos Como mais ninguém conhece Vós sabeis O quanto esses dias Têm sido difíceis Quantas vezes Sentimos o medo E a ansiedade Tomarem conta De nossos corações Aumentai nossa fé E fortalecei Nossa confiança Em vosso amor Que o vosso cuidado E proteção Acalente nossa alma E alimente A chama da esperança Em todos os nossos corações Nós vos pedimos Iluminais Senhor O nosso caminho Concedei-nos Senhor Deus Orar E agir sempre Como colaboradores Do vosso amado Fico Para a vossa glória E a nossa salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Canto do ofertório Xande e Cris De Salvador O Senhor O Senhor Te encontrar Te entrego O que tenho O que sou Pode até Parecer Pouco mesmo assim Aqui estou Com o Senhor O meu amor Vou te entregar Tudo que sou Na beirinha do altar O meu amor Vou te entregar Tudo que sou Na beirinha do altar Olhar Olhar Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei Acolhei ao Deus Este sacrifício De reconciliação E louvor E fazer que purificados Por ele Possamos oferecer-vos Um coração Que vos agrade Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Nosso alto O nosso coração Está em Deus Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário Nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Vosso Filho E pelo mistério De sua Páscoa Realizou uma obra Admirável Por ele Vós nos chamaste Das trevas A vossa luz Incomparável Fazendo-nos Passar Do pecado E da morte Para a glória De sermos Do vosso povo Sacerdócio Régio E nação santa Para anunciar Por todo o mundo As vossas maravilhas Por esta razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos E dos santos Cantando A uma só voz Lula Canária De São Paulo Santo, santo, santo É o Senhor 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 Deus Do universo Céus e terra Proclamam Vossa glória Senhor Deus Do universo Céus e terra Proclamam Vossa glória Santo, santo, santo É o Senhor 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 Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Santo, santo, santo é o 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 Senhor Rosana nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamo o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, traz vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos oferecem toda parte, no nascer ao cor do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Luís Gonzaga e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, para nós o dicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, aqui, o Bispo de Osasco e todos os bispos das nossas dioceses, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, e reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino, os nossos filhos que nos impartiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Vamos lembrar dos cinquenta mil, e as famílias que choram nesses mortos. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Dizemos, irmãos e irmãs, a oração que o próprio Jesus nos ensinou a rezar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardando o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vende como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Meus queridos, nesta hora da comunhão, dá uma saudade. É uma verdade. Nós até podemos matar a saudade pela imagem do outro. Nós podemos matar a saudade conversando nas redes. Mas nós podemos matar essa saudade também rezando e nos encontrando nessa hora em comunhão com o Senhor. Sabemos que seria muito melhor estar na igreja que recebendo a santa comunhão. Mas a verdadeira comunhão com Cristo acontece no nosso coração. Através desta comunhão espiritual nós nos encontramos com Ele. Sabemos que Ele prometeu estar conosco. sabemos que Ele cuida de nós ao extremo. Até um exagero de saber quantos filhos de cabelo tem. E por isso, então, podemos confiar que este momento de comunhão de fato nos alimenta. A gente sabe que é assim na igreja quando o ministro aqui se alimenta é a igreja que se alimenta. Não é imaginação, não. Não é símbolo. É sacramento. E sendo sacramento é realidade celebrada. Então, esse mesmo Jesus que disse que isso é para o meu corpo, esse mesmo Jesus que deu o seu corpo pendurado na cruz por nós vinha também neste momento ao nosso coração. Contemplemos o instante. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Deus, Senhor, eu não sou digna de quem treze em minha morada, mas lhe dei uma só palavra e ser em salva. Nelson. 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 Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizer uma palavra E minha alma será salva Amor 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 Canto de Comunhão Rodrigo Moraes Salvador É hora de pão e vinho Hora de partilhar Agora o cara é meu Pra quem vai com um gato Chegando na mesa da casa do pai Tem pão e vinho, fartura demais Tem força e tem fé, alegria e perdão É tanto mistério nessa refeição É hora de pão e vinho Hora de partilhar Agora o altar é caminho Pra quem vai com um gato Chegando feliz pra me alimentar E algo me diz que encontrei meu lugar Me sinto na ceia que ele se deu Eu me sinto ao lado do filho de Deus É hora de pão e vinho Hora de partilhar Agora o altar é caminho Pra quem vai comungar Pra quem vai comungar Celebrar a memória do seu sacrifício Fazer minha história Assume compromisso Que seja o sustento do meu dia a dia Presente sagrado da Eucaristia É hora de pão e vinho Hora de partilhar Agora o altar é caminho Pra quem vai comungar Pra quem vai comungar Pra quem vai comungar Vou para as redes sociais Exprimo a minha opinião Vem chumbo de todo lado Infame as agressões Fico quieta E passo a somente ler Meu Deus Fake news cheios de ódio Que medo Vou para os jornais Miséria E as vítimas só falam em vingança Se eu tento dizer Que a vingança é tão ruim Quanto mal sofrido Sofri insultos Sou um estrangeiro Em qualquer país do mundo Em qualquer família Às vezes até na minha própria Até mesmo entre meus amigos A pandemia me assola O mundo inteiro mostra-se doente Com ou sem o vírus da vez Sinto-me instável Aflita pelo desconhecido O futuro é incerto Será que vou ficar doente e morrer? Ou minha mãe Ou minha filha Ou minha irmã Nem gripe eu tenho E já não consigo respirar Onde a gente vai parar? Será que nunca mais Vou poder rever meus amigos? Minha casa virou uma prisão Que me vê andando Da sala para o quarto Do quarto para a sala Meu corpo virou Uma minúscula cela Onde não consigo mexer Um único nervo cerebral Medo Medo e mais medo O medo não é gostoso É uma massa de bolo Antes de ir para o forno Mas repare Transforma-se com calor Calor? Mas estou sozinha Por causa da pandemia Não há aqui quem me dê calor Você está sozinha Não há quem me dê calor Pois eu digo que há É Deus E só Deus basta Nada te perturbe Nada te espante Tudo passa Só Deus não muda A paciência Tudo alcança Quem tem a Deus Nada lhe falta Só Deus Só Deus Só Deus Basta Só Deus Só Deus Só Deus Basta Nada te perturbe Nada te espante Tudo passa Só Deus Não muda A paciência Tudo alcança Quem tem a Deus Quem tem a Deus Nada lhe falta Só Deus Só Deus Só Deus Basta Só Deus Só Deus Basta Só Deus Nada te perturbe Nada te espante Tudo passa Só Deus Só Deus Não muda A paciência Tudo alcança Quem tem a Deus Nada lhe falta Só Deus Só Deus Só Deus Basta Só Deus Só Deus Basta Só Deus Só Deus Só Deus Basta Renovados Pelo corpo e sangue Do vosso filho Nós nos pedimos Ó Deus Que possamos Receber um dia Resgatados Para sempre A salvação Que devotamente Estamos celebrando Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Tem avisos paroquiais Cris Ou é a bênção final Tem avisos sim Mas acho que você pode Dar a bênção final A gente canta o canto final E eu dou os avisos no fim Então tá bom Já que ninguém Vai em paz E o Senhor Você acompanha né O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Até Obrigado 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 Obrigada Obrigada Obrigado Dom Bosco Lindo Dom Bosco Pela Disponibilidade Com a gente Já pela segunda vez Agradecer também A todas as pessoas Que se dispuseram A cantar Ler Participar da missa Mais especificamente Hoje por exemplo Xande e Cris Pela primeira vez Eles ainda não tinham Feito isso em missa Do OPA Assim Eles são Amigos Mas não estavam ainda Mais ativos Dentro do OPA E nós queremos Convidar também Agora Para Logo aqui em seguida O bate-papo Com Rodrigo Moraes Sobre a produção Dessas músicas As músicas que a gente Cantou hoje A grande maioria São músicas De um álbum Que é Só Uma missa toda Só em forró Então O O nosso Tarobinha Que é o Rodrigo Moraes Foi ele quem Quem capitaneou Esse projeto E ele então Vai conversar Para a gente Sobre a produção Disso Provavelmente Até já fale De algum outro Projeto Que tem aí Pela frente Não esquecer Que aí No chat A gente tem O link Para as doações Caso alguém Queira ajudar Com Os trabalhos Da gente Da associação Do OPA E Na próxima Terça-feira Agora A gente vai ter Uma live Com Carlinhos Marques E Fábio Gesteira Às 20 horas Marcelo tem também Um cardzinho Para lembrar a gente Dessa live Eu esqueci de algum Algum recado Alguma divulgação Alguma coisa Se alguém Se lembrar E pode dizer agora Não As nossas camisetas Oi As nossas camisetas Ah As camisetas Isso As camisetas Que foram colocadas Desde o início Que também Nesse mesmo Link De fazer as doações A gente pode Fazer essa doação De 40 reais E aí Está com isso Vai com isso Receber Essa camiseta Com Uma frase Que é de música Nossa Que é Eu Como é que é Eu quero ser luz Mas eu esqueci A primeira palavra É assim que eu quero ser Luz Então Luz É assim que eu quero ser Pronto Obrigada Viviane Pronto Então Dados os recados Vamos chamar Então O canto de saída Esqueceu de mim Era para ser feito isso Depois do canto de saída Esqueci Vou embora Carrego em meu peito O alimento Que aqui recebi É força e luz Que eu levo Pro mundo lá fora Termina a missa Começa a missão Vou cumprir Vou embora Carrego em meu peito O alimento Que aqui recebi É força e luz Que eu levo Pro mundo lá fora Termina a missa Começa a missão Vou cumprir Espalhar voa nova Espelhar a missão É riqueza Que vinda Que vinda Comunhão Vou plantar A missão Para amar E servir Deus é chuva Que rega E faz Florir Vou embora Carrego em meu peito O alimento Que aqui recebi É força e luz É força e luz Que eu levo Pro mundo lá fora Termina a missa Começa a missão Vou cumprir Vou embora Carrego em meu peito O alimento Que aqui recebi É força e luz Que eu levo Pro mundo lá fora Termina a missa Começa a missão Vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir